um setor que engatou o momento, um setor que ele apanhou nessa correção, mas sabe que tinha dias que chamava atenção? Um dos papéis lá, tinha o controlador sempre raspando o lote no final do dia no leilão, nessa época não pode por causa do resultado, mas ele ia caindo, também não queria subir, faltava o gatilho, e são aqueles papéis que, quando engata o momento, a mesma coisa de Suzano Embraer, ou você tem que estar no bonde, se você não escolheu entrar no bonde antes, você vai ter que pagar mais caro, mas são papéis que, quando eles andam, eles andam muito bem, gosto dos cases, tem o JBS via opções longas, e gosto demais. Exato, e aí você falou das opções longas, e aqui Marflig é um caso bem até didático, para a gente falar, vinha numa pernada forte de baixa, faz o impulso, retorna na média móvel de 20 ascendente, aqui no mastro bandeira, ou até num pivô de alta aqui, que está armado, quando ele rompe esse topo, ativa o pivô de alta, eu faço a projeção de fibo aqui do pivô, ele vem aqui, na região de primeiro alvo e sente, trabalhando aqui na dinâmica, desse canalzinho de alta em azul, então, primeiro alvo de fibo, linha de retorno do canal de alta, região de resistência, se você olhar aqui, para o lado esquerdo do gráfico, também tem um topo anterior, aqui nessa região, então, isso aqui era uma região natural, que ele agarrasse, sentisse, entra no movimento de correção, e aí, esse movimento de correção aqui, assustou muita gente, só que ele volta numa região, que é uma região de suporte muito forte, é LTA do canal de alta, média móvel de 20, que é a média, que vem conduzindo o trade, desde que ele foi feito o pivô, o pivô foi feito justamente nessa média, e as correções param justamente nessa média, então, aqui era a região, que é uma região candidatíssima a fundo, e assim foi feito, ele fez a mínima lá, em golfo de alta, justamente nessa região de suporte, e numa barra só de uma semana, ele volta lá no topo, então, o que ele levou para cair aqui, desde que ele lateralizou e caiu, ficou aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete semanas, então, o movimento de sete semanas, que ele levou para descer, e em uma semana, ele volta para a região que ele estava, retomando a sua tendência, então, movimento lindo de Marfrig, movimento está muito técnico, aqui nesse gráfico semanal, aqui com a região... Por isso que eu acho importante, por isso que eu acho importante, o pessoal da zoom out no gráfico, ver time frames maiores, que, pô, às vezes, tu te assusta com determinado movimento, primeiro, tudo depende de onde tu entrou na operação, qual que era a simetria que tu tinha, mas, às vezes, tu te assusta com determinado movimento de correção, tu zera um papel, e, pô, quanto ele subiu, quantas pessoas zeraram em correções menores, antes, e deixaram de pegar toda essa pernada, é aquela questão da simetria, aquela questão da essência do mercado, não importa se tu é do gráfico, se tu é do fluxo, se tu é do fundamento, uma coisa tem que ser padrão nisso tudo, a simetria, quando tu perder, tu perder pouco, e quando tu estiver ganhando, se estiver num case vencedor, não importa o motivo, não importa o input da tese, tu deixa ela correr, acho que vocês concordam, porque isso é muito importante. E aqui era a região para fazer aquele trade de opções longas, que a gente sempre conversa lá na Inves faz, suportar-se do semanal, aqui era o momento de tentar esse tipo de operação, e aí, aqui no gráfico diário, fica bem claro que agora a gente volta numa região de resistência, mas o papel segue com a sua tendência de alta intacta, e agora precisa romper essa região aí, dos R$14,60 até os R$15, para abrir aí, a ida aqui no segundo alvo de Fibonacci, daquele pivô de alta semanal, que está aqui em cima, lá perto dos R$18, mas papel em tendência de alta, bem bonito aí, no gráfico semanal, e no gráfico diário. Confirmado pelo Sonar e pelo Tracker, não é, Vitor? É importante mencionar isso, os dois estão dando compra, tanto o Sonar quanto o Tracker estão dando compra. Outro papel que está bonito também é a JBS, também no semanal. Só para falar de Marfrig, antes que eu me esqueça, que eu abri aqui a tela, dia 13 de novembro é o resultado dela, então ainda temos aí um bom período aí, para ela continuar subindo até o resultado, não tem nada que reverta a situação nesse momento. JBS ela vinha aqui numa tendência de baixa, engatou aqui um movimento de alta mais forte, aqui no gráfico diário, ela faz esse movimento de correção, e aí nesse momento aqui, ela deixa aqui um pivô de alta armado, então ainda faz um impulso, volta deixando um fundo mais alto que o fundo anterior, e aí retoma a subida. Quando ela rompe os R$33,60, ela ativa aqui o pivô de alta, já tinha quebrado a LTB desse movimento de correção, e agora ela vai subindo aí na sua retomada de tendência autista, média móvel de 8 já subindo e acompanhando os preços, média de 20 já está subindo também, e a média de 50 aqui também ascendente, daqui a pouco a média móvel de 20 deve cruzar essa média de 50 para cima, e aí elas ficarem no alinhamento perfeito, a 8, depois a 20, depois a 50 e depois a 200. Já vai chegando aqui no primeiro alvo desse pivôzinho de alta aqui do gráfico diário, também é um papel que está bem interessante. E o outro frigo que a gente tem é BRFS3, que assim como o Marfrig, deixa eu apagar este fio aqui, também está aí no canalzão de alta semanal, movimento também bem parecido com os outros frigos, vinha numa tendência de baixa, até que engatou essa baita tendência de alta aqui nesse canal de alta semanal, e aí na última semana também chegou na média móvel de 20, é a DTA do canal em golfe de alta, e está trabalhando aqui agora numa retomada de tendência. Então também voltou numa região de suporte, aqui você tem a LTA, média móvel de 20, margeando essa LTA, como região aqui de suporte do papel, mais uma vez ele chega num suporte, reage, retomando aí a sua tendência de semanal. Então o papel também está bem bonito, tendência bem legal dos frigos, a exceção, como a gente vem falando aí, bife, esse aqui é o oposto, esse aqui é aquela tendência de baixa clara, que não dá para buscar a compra. Então está aqui, quando você dá um zoom out, claramente ele vem trabalhando numa tendência de baixa. No gráfico de ar, super tendência de baixa, que foi aqui, está tentando quebrar aqui, nesse momento, essa média móvel de 8, largou uma estrela cadente nesse topo aqui, e agora ele pode estar começando a trabalhar aqui, numa lateralidade aqui, nesta região. Agora é ficar de olho, esperar aqui algum sinal de reversão, mas até agora, o movimento dele, baixa muito forte, e é o patinho feio do setor.